Vral, rapaziada, começando mais o Mema Fita Podcast. Hoje, tamo aqui na presença do Gui Satisfa, obviamente, papo de milhões, né Gui? E num story só, tu não quer ganhar dinheiro não, é? Tu é burra, é porra. Esqueça tudo. Já começa deixando o likezinho, se inscreve no canal, que é tudo nosso. Se não for, nós estamos aqui, é um podcast onde cê pode falar o que cê quiser, viu Fifiu? Tudo o que cê quiser. Tudo o que cê quiser. Se quiser falar da vida dos outros, pode falar também. Exato, até da vida dos outros pode falar, mas aí cê segura o reg, né? Aí não sou eu. Ó, Fifiu, hoje tô na presença de um cara, o cara é ator, estourado, Hollywood, sucesso, que sucesso. Sou fã, mano, top, um ator, um MC, artista completo, MC M10. É isso aí, Fifiu? Daquele jeitão, família. Vogo Formiga, né? É, Vogo Formiga. Esqueça tudo, nós vamos chamar você de Formigão, mano. Não, mano, pô, já tô até acostumado, tá ligado? Tem pessoas que não gostam, né? Que tipo, ah, fica marcado pelo personagem só que faz. Mas, mano, o pessoal me chama, eu acho da hora, esse reconhecimento da hora também. Bom, você parece uma formiga, já te falaram isso? É, carochudo, né? Pá, cabeça é quadrada, sei lá. Não, mas você é uma formiga bonita. Tá brilhando aí, ó, tá nas correntes aí, brilhando. Tá nasais, nasais, não tem como ficar feio, não, pô. Aquele jeitão, satisferminha, pô. Tá pra lua, tá pra lua. Ô, Fifiu, deixa eu te falar aí, por que que é M10, mano? Já começa falando essa parada aí, que eu não... Sempre que eu falo esse bagulho, já eram umas polêmicasinhas assim, porque eu tenho os caras que duvidam, mas é porque eu jogava bola, tá ligado? Aí eu já falei, eu sabia, já previa, o que o cara ia achar. Não, é nada, é nada. Jogava futebol, tentei, né? Carreira de futebol e pá, mas... Artista completo. Não deu certo não, mano. Artista completo. Infelizmente pro funk também, que me abraçou, me acolheu e... Hoje eu sou realizado, tá ligado? Mas você começou como jogador ou como MC? Primeiro, você se enxergou na vida assim, ó. E você jogador, você queria? Jogador. Caralho, mano. Eu comecei a jogar bola com 4 anos de idade, mano. Porra. Eu comecei, tipo... Teu pai que tinha... Meu pai, ele era ex-jogador profissional do Bahia, né, meu pai é baiano. Ah, e você já... É, e tipo... Ex-jogador do Bahia mesmo? Bahia, de base. Caralho, mano, é uma 5, mano. Chegou a ser profissional, tipo, um pouco, só que ele tem, mano, 13 irmãos e irmãos. E o pai dele foi embora de casa e ele teve que assumir a roça lá, né, mano. Então, ele não conseguiu jogar. E ele viu em mim, eu sou o único filho homem dele. Ele tem 3 meninas e eu. E ele viu em mim a oportunidade de realizar o sonho dele. Sim, sim, sim. Só que eu tive um imprevisto aí na minha vida que eu nasci com um problema no braço esquerdo, mano. Que é uma lesão de plexo braquial, tá ligado? Então, tem alguns movimentos que eu não tenho, tipo, não consigo esticar direitinho, pá, levantar. Então, isso me atrapalhou muito também no futebol, porque, tipo... Gerava um certo preconceito, tá ligado? Os caras me viam, tipo, pô, eu nunca me senti menor que ninguém pelo fato de eu ter uma deficiência no braço. Mas, por várias vezes, vários times que eu passei, os caras, tipo, chegavam ali e me mandavam real. Eu falava assim, ó, mano, você que se braça não dá pra ser jogador não, pá, que se bloqueio. Isso aqui, eu falava assim, e esse bagulho me frustrava, tá ligado? Mas, aparentemente, dá pra ver? É mais magro o braço, alguma coisa ou não? Tipo assim, ele é um pouco mais curto que o outro. Tipo, tem alguns movimentos que se eu for fazer é perceptível, tá ligado? Entendi. Mas, tipo assim, que nem eu cheguei aqui, vocês nem param, né? Não, nem pá. Tá ligado? Normal. Então, e eu, tipo, sempre tive esse pensamento comigo também, porque, mano, eu passei vários processos com esse braço. E mesmo que fosse pá, normal, tá ligado? Tá ligado? Tipo, eu passei vários bogas na minha vida por causa desse braço, tipo, momentos de eu até ficar, tipo, frustrado com ele. Falava, mano, por que esse braço veio assim em mim, tá ligado? Eu era pequenininho, ficava, tipo, batendo no braço, briscando. Mas, coisa de criança. E eu, tipo, nasci com ele, mano, eu não tinha movimento. O meu braço era pra trás e ficava fechado assim, tá ligado? Caralho, irmão. Aí eu fiz a terapia, passei na CD, vários bagulhos, quando era pequeno. E eu poderia ter feito uma cirurgia quando era pequeno que, pô, corrigiríamos 90%. Mas, os médicos foram adiando, 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 chegou a uma certidade que teve a possibilidade de fazer a cirurgia. Porém, os médicos foram pro meu pai, ó, se ele fizer a cirurgia, ele corre o risco de perder os movimentos que ele tem. Que ele ganhou. E, tipo, assim, a cirurgia é ser um fracasso, tá ligado? E meu pai virou pra mim e falou, e aí, você quer? Eu falei, não. Pra mim, tá de boa, assim, do jeito que eu tô, né? É? Sim, pra mim, eu falei, não, mano. Hoje em dia, não, tipo assim, hoje em dia é pra ser suave. Suave, mano. Pra você jogar a sua bola com seus amigos, suave. Desenrola. Camisa 10. Ainda amasso eles, hein? Camisa 10, mesmo? Ah, tá ligado. Eu brinco com o meu pai, eu falei, ainda bem que o problema é no braço, não é na perna, pô. Mas, mano, que brisa, né? O bagulho do futebol, os caras já pá, mas é o que você falou, né? Também é o que é pra ser, né, Fifi? Você viu, o bagulho não foi nada que... Não foi isso que tirou o seu brilho, né? É. E, tipo assim, mano, voltando no assunto do vulgo, meu vulgo era Mateuzinho, porque era pequenininho, tá ligado? E eu falei, ah, mano, Mateuzinho, mas eu pesquisei no YouTube, isso o que, em meados de 2012. Pesquisei no YouTube, mano, tinha muito Mateuzinho, eu falei, putz, não vai dar pra mim não, muito, 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 muito mesmo. Aí eu falei assim, mano... Mateuzinho tem bastante, mano. Mateuzinho tinha um monte, eu falei, você mais um, tá ligado? Aí eu comecei na escola, né, e os moleques, tipo, não era meu apelido, M10, mas tinha os moleques, M10, e pá, vambora jogar o futebol, porque tava aquela onda do R10, e pá. Aí eu falei, mano, M10, pô, tá um nome aí, hein, pô, MC, pá, MC M10, pesquisei e não vi ninguém. Aí eu falei, ah, mano, macha. Da hora. Aí depois que eu coloquei, apareceu uns aí, mas... Então é tipo, é tipo assim, é tipo, inspirado no Ronaldinho também, né? Querendo ou não, o bruxo. Pelo jogador que eu já vi jogar na minha vida, mano.